E aí rapaziada, vamos pegar mais uma troca da Shani aqui, que vocês vão ver, olha isso É louco, cachorro, 15.252 DNA, aí sim, quando eu falo que os raptores lá dá lucro, podem acreditar, beleza rapaziada Então, já postei um vídeo aí ensinando como pegar recompensas boas nos raptores lá, né Que aí consequentemente vocês tiram itens bons para as trocas aí da Shania, beleza? Valeu E vamos nessa, vamos para a próxima parte do vídeo aí que eu vou gravar depois, beleza? Falou rapaziada, em um segundo vocês vão ver Fui! Vamos lá rapaziada, vamos fazer uma lutinha aqui Bom galera, eu não vou conversar muito porque meu gravador está meio bugado e minha voz está travando bastante, tá ligado? Então eu vou fazer os vídeos para vocês e vou evitar falar muito Vou falar pouca coisa assim, pá, para a gente não deixar o vídeo mudo, tá ligado? Porém então, vamos fazer umas lutinhas aqui, beleza? Vamos lá na arena Cenozoico vs Terrestre E vamos nessa, maluco Vamos ver aí o que a gente vai enfrentar O que a gente vai enfrentar Será que a gente pega algum pacote Cenozoico aí, velho? Nessa luta? Já peguei uma vez, hein? Vamos ver Oh, mais um Facinho Manda seis aí, vai Cinco, boa garoto É isso aí E agora é só finalizar, né? Já era, firma Vamos virar aqui pra ver o que a gente pega Uou, 500 DNA Ah, tá bom demais Oi, gente Oi, gente Já peguei uma troca épica aí da Xania Bom, galera, esse primeiro vídeo aí da troca Que eu coloquei no início É... Foi uma troca que eu fiz, porém eu não fiz agora No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá ligado? Eu fiz aí bastante horas Antes Muitas horas antes Aí eu já joguei, já fiz cenário Já fiz batalhas E agora vamos de novo aqui Ver se tem mais ofertas Esse aqui eu não pego Não pego Não pego Não pego Jamais Não pego Não pego Pego Oxente Pego Claro que eu pego Agora de resto aqui eu não pego Beleza, rapaziada? Vamos mais uma lutinha Cenozoica aqui Não, vamos no estado infinito Um pacote raro Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos botar aqui Mastodonsauro Não, não, não Mastodonsauro não É, Mastodonsauro Só pra segurar o tranco Aí depois vem Metrafodonte Depois vem Deixa eu ver Pterodacto Porque aí são bichos que vão se recuperar rápido E aí Quando rolar evento Eu já vou poder usar de novo Vamos lá Se ele trocar eu morro, hein Se ele trocar e atacar já era Não atacou, beleza Wow, mandou tudo Tchau, tchau Vamos lá. Uhul, já era. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo curtiu aqui. Só para não deixar vocês sem... Eita, nós. Só para... Eita, nós.